Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Qual a dica de hoje, Lili? Hoje eu preparei uma super dica, gente, pra gente explorar bastante ela, tá? Por quê? Dia dos professores, festividade na igreja, é excelente pra poder, você tá dando de lembrança, né? Quem não gosta de um marcador de livro? Então, ó, vou trazer essa ideia e vou vir com outras ideias, tá? De kits, com outros tipos de marcadores, muita coisa que tá vindo aí na ideia. Vou mostrar pra vocês, ó, esse aqui eu fiz, tá? Porque eu vou fazer a caneta também. Lili, como que se usa? Você vai abrir o marcador ali, ó, o livro, você vai colocar aqui, dobrar e prontinho, gente. Olha que coisa linda que fica. Esse aqui eu vou fazer a caneta, tá? Com esse aplique aqui e com o nome da pessoa. Já foi vendido e eu amei, ó. Lindo, né? Agora, olha esse marcador de bíblia. Gente, olha que escândalo, tá? Vou colocar também pra vocês verem. A pessoa vai abrir na página que ela quiser, vai colocar assim, ó, tá? E prontinho. Olha que coisa mais fofa que fica, tá? Vou deixar até o outro aqui pra vocês verem também, gente. Olha que coisa mais linda. Agora, no dia das crianças, eu fiz assim porque a encomenda é maior. Aí você vai ter que personalizar conforme for. Essa agenda aqui, ela é pequenininha, tá? Olha que coisa mais linda. Agora, vindo o dia das crianças, dia dos professores, fim de ano, tá? Principalmente no fim de ano que a gente vai colocar aqui felicidade, dinheiro, conquista. É um mundo pra gente estar invadindo. Tá? Aqui a ideia. Joguei. Agora, vamos aproveitar. Vou mostrar agora pra vocês, tá? Como fazer com esse acabamento aqui, tá vendo? Eu depois acabei modificando, que eu acho que não há necessidade dessa canequinha aqui. E com esse acabamento aqui, que ficou bem mais em conta também, tá vendo? Então, ó, nesse vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês que eu já deixei que ser parado, tá? Agora o assunto vai ficar sério, gente. Eu vou estar começando agora, mostrando pra vocês, tá? Esse modelinho aqui, que é o modelinho que nós vamos fazer, tá? Com esse ABS, tá vendo? Que é o acabamento, tá bom? Aqui, ó, eu já deixei ele pronto, tá? Porque eu colei antes de pensar em gravar e agora eu não tenho outro aqui. Eu vou até comprar mais, mas dourado não. E esse eu quero fazer dourado. Bom, eu fiz uma dobra da fita, antes de colocar ali dentro, não tem mistério. E passei cola T6000, tá? Eu dobrei a fita, fiz essa dobra assim, ó. Dobrei uma vez e dobrei duas vezes. Passei cola ali dentro e coloquei. Pode ver que não solta, ó, tá? Tá bem fixo. A medida, tá? Eu vou colocar um pouquinho a mais, por conta da dobra. Foi de 27 centímetros, tá vendo? Essa fita aqui é a de juta, número 5, tá? Da melassa. Eu peguei essa cor, porque aqui, ó, eu vou estar colocando esse aplique, tá vendo? De acrílico. E aqui atrás eu usei aquele adaptador, tá? Colei com cola Tec Bond, cola instantânea, tá? Pra poder estar finalizando. Aqui eu vou usar um apliquezinho de acrílico também, pra pendurar. As bolinhas que eu tô usando, essa daqui, é a número 5. Vou mostrar pra vocês, ó. Ali é a número 5, tá vendo? Esses coraçõezinhos, é aqueles passadores que é vendido. Ele tem a medida de 8 centímetros, 8 milímetros. Aí eu já falando besteira. Esse aqui é aquele fimo, tá? Passador, tá vendo? E esse aqui é aquelas letrinhas douradas, olha. Que linda. O fio, gente, eu vou estar usando esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, que é o fio de 1 milímetro de seda, tá? Então, não tem mistério. É muito fácil fazer. Eu vou cortar, ó, um pedaço do fio. Passar a medida pra vocês. Vamos lá. Cadê um? Tá ao contrário. Ó. A medida que eu cortei de fio aqui, vai sobrar, tá, gente? Que eu deixo sobrando mesmo. Foi de 61... 62 centímetros. Olha lá. Então, eu vou pegar, vou dobrar ao meio. Eu não vou colocar canequinha, porque eu achei que o uso da canequinha é indispensável, tá? Eu vou pegar ele, vou dobrar ao meio, vou passar aqui, ó. Vou colocar dentro dessa argolinha, tá? Deu pra ver ali, ó. Vou puxar, abrir... Olha lá. Vou jogar as duas cordinhas, duas pontas e vou puxar, fazendo um nó. Tá vendo? Ó. Prontinho. Já tá fixo ali. Não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque a gente vai preencher. Agora, as pontas... Eu pego a tesoura nessa posição que vocês estão vendo e faço isso aqui, ó. Faço uma ponta no fio. Agora, eu vou selar essa ponta, porque é pra facilitar a passagem nas bolinhas, tá? E vou começar a colocar as bolinhas, ó. Aí, a quantidade de bolinhas, cores, fica ao seu critério. Esse aqui é meu, porque eu sou filha de Deus, né? Claro que eu tenho que ter um. Ó. Coloquei quatro bolinhas e já coloquei um coraçãozinho, ó lá. Agora, eu vou colocar mais quatro bolinhas, ó. Não tem dificuldade, nós vamos seguir fazendo isso aqui, ó. E vou colocar mais um coraçãozinho. Agora, eu coloco mais quatro bolinhas e vou colocar a raposinha. Vamos lá, ó. Viu? Já vou colocar finalizando. Aqui, eu pego o fio, passo por dentro, tá? Ali, ó. E dou um nozinho. Ali, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu subir pra vocês verem. Vou puxando e apertando, tá, gente? Faço outro nozinho pra deixar bem fixo. Então, ó. Vou dar outro nozinho. E prontinho. Ó lá. Agora, eu vou cortar esse nozinho. Aqui, essa sobra. Tá? Ó lá. Vou selar e depois eu passo um pouquinho de cola. Agora, nós vamos pro outro lado, ó. Um lado já tá pronto. Né? Agora, nós vamos para o outro. Vamos lá? Vou colocar novamente. Não, fazer as pontas primeiro. Ali, ó. Como eu vou usar na minha agenda, eu não vou deixar comprido, tá? Porque a quantidade, o tamanho, vai depender do tamanho do livro, da bíblia. Entendeu? Então, eu vou colocar uma, duas. Se você quiser colocar mais cordinho, pendurar mais coisa também, gente, fica ao critério, né? Agora, aqui, eu vou botar duas, eu vou botar um coraçãozinho. Por quê? Pra poder bater aqui diferente ali, tá vendo, ó? Não ficar coração com coração. Aí, eu vou pegar, ó. Desculpa. Uma. Duas. Deixando assim, pra vocês irem acompanhando. Ó lá. Duas. Três. Quatro. Agora, vamos colocar outro coraçãozinho. Agora, aqui, eu vou escrever meu nome, tá? Ó. L, I, L, 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 meu apelido, né? Y. Vou colocar outro coraçãozinho. Olha que coisa linda que ficou. Agora, eu vou colocar mais bolinhas, tá? Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Vai faltar um coraçãozinho. Deixa eu pegar o outro coraçãozinho. Esse coraçãozinho, ele vem num pacote colorido. Mas, eu que quis, ó. Usar só essa cor aqui, tá vendo? Então, ele tem de vários tamanhos, e vem num pacote colorido. Então, agora, eu vou colocar um coraçãozinho aqui. E essa parte aqui vai ficar mais compridinha, tá? Então, ó. Então, ó. Duas. Três. E... Quatro. Vamos lá. Deixa eu ver. Passou? Raposinho? Passou. A gente pode fazer o acabamento com esse coraçãozinho, ou pode fazer com o outro. Eu vou colocar o outro coraçãozinho caído, tá? Deixa eu ver se ele tem algum plástico aqui. De proteção, não tem. Então, eu vou dar agora, ó. O mesmo nozinho, gente. Vou subir pra vocês acompanharem. Tá? Eu faço essa voltinha. Puxo. Ali, ó. Tá? Dei o primeiro. Agora, eu vou fazer o mesmo, ó. Vou dar uma volta. Fazer uma voltinha. E vou puxar, pra ficar bem firme, o nozinho ali, ó. Tá? Puxei bem. A gente vai cortar. Pô, eu vou trazer outros tipos de nós, de acabamento. Pra gente aproveitar bastante essa dica aqui, tá? Olha que lindo. Esse é meu. Ninguém pega. Ninguém toca. Vamos fazer o acabamento aqui, ó. Com a cola. Vou usar a T6000, mas pode ser a cola de silicone, tá, gente? Então, eu passei cola aqui. Cola aqui, ó. Vamos lá. Pra ficar legal, né? Pra botar etiquetinha também. É, mesmo que seja meu. Vamos lá, ó. Deixa eu cortar aqui, ó. Prontinho. Pra cá. Agora, prontinho. Vamos colocar mais cola aqui. Vamos colocar mais cola aqui. sugestão de preço gente vai depender do aplique que você for usar tá porém é um acessório lindo muito bacana então eu vendo tá canetas a partir de vinte e seis reais e o marcador não vou ficar abaixo não tá gente você quer para pessoa guardar de recordação isso aqui é um presente totalmente artesanal feito com muito carinho tem muito material aqui tá então pode cobrar aí uns vinte e pouco reais tá dependendo do aplique que você vai usar que geralmente vai ser gente personalizado pode ter certeza disso tá aqui meu marcador maravilhoso combinando com a minha agenda com meu nome espero que vocês tenham gostado que vocês façam bastante e que vocês vendam muito gente deixa aí ó não esqueça de deixar seu like compartilhe esse vídeo com as amigas tá bom para que elas possam vir conhecer as dicas tá e aproveitar gente um beijo no coração de cada uma e eu continue sonhando mas além de sonhar tá coloque fé nos seus sonhos transborde lembre todos os dias que não é só sonhar é acreditar que quem vai realizar realizar os seus sonhos é nada mais nada menos que o dono desse mundo aquele que tem capacidade de mover montanhas de ressuscitar mortos ele é mestre nos detalhes e no impossível encha de fé transborde de fé acredite nos seus sonhos fique com Deus que Deus visite cada lar cada ateliê cada coração até a próxima dica e que é isso aqui daqui a pouco tá chegando aqui no canal para vocês